E no Insights e Soluções desta sexta-feira, falaremos sobre o programa de pré-incubação para negócios inovadores e também o programa de pré-incubação para mestrandos e doutorandos, além do Hackathon da Indústria, que será agora no mês de outubro. O nosso convidado será o consultor do SEBRAE, Juliano Lima. Não perca, nós te esperamos conectados! E no Insights e Soluções desta sexta-feira, Juliano Lima.